Exercícios espirituais para a total consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grion de Monfort. Mês de preparação para a consagração à Santíssima Virgem. Os Doze Dias Preliminares Décimo Dia Oração Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o Intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito de Deus, por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus. Capítulo 22, dos versículos de 1 a 14. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, O reino dos céus é como um rei que preparou a festa do casamento de seu filho. Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa. Mas eles não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados. Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos. Tudo está preparado. Vinde para a festa. Os convidados, porém, não se importaram. Um foi para seu campo, outro para seus negócios. E os outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, disse aos servos, Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento. E perguntou-lhe, Amigo, como entrastes aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então, o rei disse aos que serviam, Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação O inferno O ensinamento da Santa Igreja afirma a existência do inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para os quais foi criado e as quais espera. Catecismo da Igreja Católica nº 1035. É muito importante a meditação sobre o inferno a fim de o evitarmos e apresentarmos horror ao pecado e ao espírito do mundo. Após a morte, a alma do condenado atira-se ao encontro de Deus, o único capaz de lhe conceder a felicidade almejada. O estado de pecado em que se encontra, no entanto, impossibilita-a de alcançá-lo, visto que, livremente e conscientemente, desprezou em vida todas as graças que o Senhor fez cair sobre ela, até mesmo a devoção a Maria Santíssima, que a conduziria à conversão. No inferno, o fogo há de causar grande tormento, e de forma particular, o homem será severamente castigado pelas faltas ou pecados que mais praticou. É mesmo terrível essa visão, ou até a imaginação dos horrores do inferno, onde as almas estão em meio a diversos e eternos tormentos, intermináveis prantos, blasfêmias, angústias e gemidos, gritos de desespero, cheiro infecto e gosto amargo das imundícies, toda sorte de sofrimentos exteriores e interiores. Assim, nos narram os pastorinhos de Fátima sobre a visão que tiveram do inferno. O reflexo pareceu penetrar a terra, e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com as nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em incêndios. Sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Irmã Lúcia, Memórias, páginas 176 Mas em tudo isso, o tormento maior é a ausência do amor de Deus. Neste mundo, temos muito o que cuidar. Devemos conduir-nos dos pecados já cometidos e vigiar para não cometer outros, nem que seja necessário para isso padecer imensamente na terra. Não nos esqueçamos de que Nossa Mãe Bondosa, Maria Santíssima, indicou-nos a devoção ao Seu Imaculado Coração, como a forma segura de alcançarmos a conversão e essa não deve ser. Escrupulosa, onde tememos ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem em relação a Jesus Cristo. Presunçosa, onde, a pretexto de uma falsa devoção à Nossa Senhora, permanecemos no meio do pecado, acreditando mesmo assim em chegar à salvação. Inconstante, sendo volúvel, sempre mudando as práticas de devoção ou deixando-as inteiramente ante a menor tentação. Hipócrita, alistando-nos nas suas confrarias e trazendo as suas insígnias para passar por bons. Interesseira, recorrendo à Santíssima Virgem simplesmente para livrar-nos dos males do corpo ou obtermos bens temporais. Para melhor corresponder à sua misericórdia, a Virgem Santíssima acrescenta-nos Se fizerdes o que eu vos disser, salvar-se-ão almas e terão a paz. Nossa Senhora, 13 de julho de 1917 E qual é a sua vontade? Qual é o seu mandamento? Para o reconhecermos, temos que recorrer ao Evangelho segundo São João, onde Maria Santíssima exprime-o, fazei tudo o que ele vos disser. João 2, 5. Ou seja, a vontade de Maria é que nos conduzamos aos braços do Pai, seguindo a sua santa palavra, que é o seu verbo, Jesus Cristo, como nos afirma a irmã Lúcia. Dediquemo-nos, portanto, ao conhecimento da Santíssima Virgem e na devoção para com ela, pois assim teremos o penhor segura da salvação. Jesus quer servir-se de ti para me fazer, conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem aceita, prometelei a salvação e estas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Nossa Senhora, 13 de junho de 1917 Oração Mãe amadíssima, não nos deixe perecer, não queremos nos apartar de vós, modificaremos o corpo com seus sentidos, entregando-nos ao vosso único serviço de amor. Conduzi-nos a Jesus para que por meio do seu Santíssimo Coração tenhamos a inefável posse de Deus. Amém. Ejaculatória, Maria Imaculada, Mãe do Redentor, socorrei-nos. Saudação a Nossa Senhora, Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza, e livra-nos do mal. Quebra ao gema o réu, e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres Mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 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 Obrigado.